Você vê, olha aí, já está indo a olhar de sempre, já em cima dessa cadeira, vou voltar lá, vou voltar lá no carro. Você vê, olha aí, já em cima dessa cadeira, vou voltar lá. Você vê, olha aí, já em cima dessa cadeira, vou voltar lá, vou voltar lá.